Ai do céu! Ai meu Deus do céu! Não vai dar certo. Não vai dar certo! Só de ter umas invenções mirabolantes. Não tem alguma confusão. Agora criaram um meio de atrair a atenção das gostosas ali Mas, coisa boa não é. Coisa boa não é? Então quer dizer que mulher não é coisa boa? Não, mulher não é. Tá vendo? Não gosta de mulher. Pera aí, como vocês vão conseguir mulher? Me conta. Ai, a cabeção ficou curiosa! Tá assaiadinho, hein, menino? Eu só quero saber por curiosidade. Só isso. Então tá bom, curiosidade... É isso aqui, ó. Ó, 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 a baracha. Baracha? Baracha. O que que é baracha? É uma barata de borracha. Tá vendo? Barata de borracha. Rapadura e bananinha vira herói com isso aqui, nós vira herói. Funciona assim, ó. Sabe aquelas gostosas que ficam passando aí pela praça aí? Sabe? Aí a gente vai colocar a barata assim, ó. Assim, ó, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Aí já imagina se elas vão passando, toda gostosa, aí deve... Ai! Ai, meu Deus! Ai, a barata! Aí a hora que nós entra em ação. Tropa de malucos versão. Como é que a mulher faz? Você quer ver? Ela vai... Ah! Cadê o armário, hein? Não! Não, eu não vou sair do armário. Quer dizer, eu não tenho que sair do armário, não. Agora não. Agora não. O senhor vai ver como é que vai funcionar, vossa! Não vai empurrar! Isso nunca vai dar certo! Opa! Olá! Tudo bem? Oi! Tudo bom? Você pode me dar uma informação? Agorinha! Vem aqui, filha! Chega! Vou te dar uma informação bacana! Sabe o que é? Tem uma barata aí, olha! Ah! Pega! 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 Ai, meu Deus! Mais barata! Tá subindo na coxa! Levanta a senha! Ai, meu Deus do céu! Deixa, deixa! Pera aí! Trapa de maluco entre em ação! Pega, mano! Pega! Pega! Mata! 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 Pega! 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 Pega, pega! Quebra, paga! Quebrei o braço dela! Quebrei! Quebrou o braço? Nunca mais! Tudo que disser fica contra você! Fica o braço! Pega as algemas! Pronto! 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 Gostou? Meus heróis! Me salvaram! O que eu posso dar pra vocês? Assim como recompensa? Pode dar pra nós? A senhora pode dar? Eu vou pensar perto do rei aqui! É dinheiro? O que ela pode dar pra nós? É um agradecimento! Deixa nós pensar! Fala o seguinte! Dá o telefone, vai! Gostou, filha? Gostou? Me liga, tá bom? Obrigado! Chupa! 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 Funcionou! Funciona, Casa Aberta! Funciona, menino! Quer saber de uma coisa? Hã? Dá essa baratinha pra me dar uma olhada aqui! Tá aqui! Tá não, mano! Tá aqui! Tá aí, mano! Tá aqui! A bichinha! Tá vendo aqui? Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Quero que assustar mais ninguém com isso! Vai ficar comigo! Então, chegou a hora de entrar a ação! LAGARSTA! LAGARSTA? A LAGARSTA! Esa é uma lagartixa! É a cama? Borracha! Não! Essa é plástica! É a lagartista! Pronto! Deixa a bichinha aqui! Eu acho que tô atrasado! Será que alguém pode me dizer que horas são? Oxa, agora, filha. Vem aqui, pergunte para a lagartixa aí. Meu Deus! Meu Deus! Calma! Meu Deus! Meu Deus! O que eu faço para pegar ela, mano? Espera aí. Não, só pega um pano, um pano. Moça, por favor, moça, me empresta um pano aí, por favor. Me empresta aí. Que isso? Que isso? Que isso? Pega, mata, mata ela, mata uma vez, sai. Vê se ela morreu, dá uma olhada. Vê se ela morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Nossa senhora. Vamos ver, deixa eu matar aí. Deixa eu matar, deixa eu matar. Deixa eu matar, ela virou. Vocês são os meus heróis. Você viu, você viu, você viu. Ela nem liga de ficar assim, ó. Ela nem liga. Eu gostaria até de agradecê-los de corpo e alma. Agradecer como? De corpo e alma. Agradece só com corpo. É, deixa a alma pra lá, deixa a alma pra lá. Então tá, muito obrigada, viu. A senhora é muito simpática, viu. Obrigada, vocês que são. E olha, podem até me procurar, viu. Porque eu gostaria de presenteá-los de uma outra forma. Nossa, oferecida, hein, oferecida. Fala na mulher. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. Me dá pra ele. Me dá na gatinha. Toma essa pesta aí, logo, toma. E tem mais, não vão brincar com nada mais. E de castigo. É o que? De castigo. Os dois. Você vai fazer a faxina e você vai varrer o quartel. Porque quem brinca com isso aqui merece cacetada. Tá bom, tá bom. Muito bonito. Opa. Não é? Olá, meu general, querido, salve, salve. Eu, seu subalterno, cumprimento ao seu superior. Sim, sou eu mesmo, sargento Durão. Você não tem vergonha, não? De quê? De assustar as moças com essas baratas e lagartixas falsas. Não, não são minhas. Não, não são, não. Toma aqui, são de vocês, não são? Toma aqui. Cara, você... Ei, ei. Ei, vocês não vão fazer nada? Eu vou fazer a faxina. É. Eu vou ajudar meu irmão, vambora, mano. Vambora. Quem faz isso merece o quê? Cacetada. Cacetada? Não, não. Não, não. Não, não.